Fala galera, beleza? Matosinho, beleza? Trazendo de volta pra vocês e bom galera, eu tô passando aqui um pouco antes do vídeo Pra tá falando pra vocês se inscreverem no canal da Felina Games BR Galera, é um canal muito épico mesmo Ative as notificações pra chegar todas as notificações do canal dela Pra vocês, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo O canal dela vai tá na descrição do vídeo pra vocês estarem indo se inscrever E galera, ela fez uma homenagem pro meu canal, muito bacana mesmo Ficou fera, eu gostei demais, muito obrigado Felina O canal dela tá aí na descrição, passem no canal dela, se inscrevam e assistam esse vídeo Ficou muito épico mesmo, mas então é isso, fiquem com o vídeo Então, tchau! Fala galera, beleza? Matosinho, beleza? Trazendo de volta pra vocês e bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal Mais um vídeo de Eggworks, eu sei que vocês gostam bastante de vídeo de Eggworks Então eu decidi tá trazendo de novo Mas então é isso, eu vou entrar aqui numa partida, sem que eu entrar eu volto Então, até já! Beleza galera, voltei e bom, eu tô aqui fazendo parkour há mil séculos aqui E não acerto esse negócio de jeito nenhum Ai meu Deus, acertei, voltei Tem um mano aqui E aí, beleza? Você acertou também o parkour? Tranquilo? Eu tô bem na ponta, sabia? Mas eu não caio porque eu tô no shift, tá galera? Então, acho que todo mundo já sabe disso Mas então, como que vamos? Não sei de que time que eu sou, não faço a mínima ideia Vamos ver agora, laranja Boa Adoro esse mapa Só tem nós dois Não, tem um mano invisível que eu já vi Esse bug dos invisíveis ainda continua, viu Renato? Viu? Essa piscada aí É Mas de boa, vai Vamos aqui, opa Já vamos fazer aqui uma armadura pra gente Bem boa Nossa Tá um lag esse servidor Um pouco Bem pouquinho, mas tá Vamos já desequipar aqui Ih, ó Então Full armor já Muito bom Vamos fazer aquele stick bem bom pra gente Voltar Fazer uma picareta boa também Boa nada De madeira, né? Mas tá bom Vamos fazer dois blocos Que dá oito Não sei por que que não fez Mas tá bom Opa Dois ferros, que beleza Vou dar uma picareta Vou dar uma picareta melhor Boa Vou dropar aqui no chão A de madeira Caso alguém queira, né? Porque eu não vou querer, não Pega aí, ó Se alguém quiser Presente pra vocês Daqui a pouco alguém pega, hein? Vamos já Colocar aqui Aqui Ninguém pegou Eu acho que saiu gente da partida Porque eu não tô vendo Ou tá bugado Eu não sei Ah, tão lá no meio Pegando ouro Tá aqui Eles ligam a ponte E não olha Pra ver se tá vindo o cara Então, tipo Isso é um perigo Agora Não tá totalmente protegido Mas já tava melhor, né? Vamos já Proteger Mais aqui Acabou meu jogo Sorte que tem Muito mais de rolo aqui Ninguém pegou meu presente Eu peguei de volta Então Mano, tem como fazer Um peitoral melhor Peitoral de ferro Seria muito bom Daqui a pouco eu faço Pera aí Vou terminar Opa, melhor que de ferro De Dima, né? Então Vamos pegar mais de ferro E Eu não peguei Pegaram Antes de eu pegar Ah, vai de ferro mesmo Não tem problema Vamos fazer aqui Mais bloco E um pouco de comida Pra gente Não tá passando fome Beleza? Vamos aqui pegar Pega, 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 pega Boa Agora Vamos tentar Enrochar pra ele Cara Só preciso de um ferro Pra mim fazer um baú Boa Um ferro Pra mim tá fazendo aqui Um baú Não é isso É isso Um baú aqui Por que o baú? Pra mim tá colocando aqui Tudo que eu não vou usar Isso, isso Isso Bom Fecha o baú Agora Vamos arrumar aqui Aqui Tá certo Estamos equipados Aqui Estamos Vamos ruxar agora Como que o cara Fez a ponte Aqui embaixo Ah Só porque eu queria Ouro Ah Segura é meu Sai Sai pra lá Ai passei Boa Peguei quatro ouro Deixa eu fazer uma espada de jima rápido Tenho certeza Que o cara tá vindo atrás de mim Então Consegui uma espada de jima A gente é o Vamos falar Eu tô um pouco em choque Que eu não sei se o mano vai vir aqui Não é mais de boa Já tem uma espada de jima Então Não vai dar tanto Por ruim pra nós Certeza que esse mano vai vir aqui Só vamos Arrumar essa ponte Que tá meio zoada Vamos deixar assim E aqui né Pra ter menos perigo E fica vendo Esse cara vai vir aqui Certeza Só não sei onde que os caras Do meu time estão Aí de boa Sem problema Opa Ah Sério que ele tá indo lá Ah vou lá ajudar ele Mentira Vou lá na ideia dele Já vamos dar GG no Purple Nossa Sério que não tem ninguém aqui Tchau É vale Tchau GG no Purple Já deu um GG em uma ilha Já não tá nada mal Como a equipe A gente tá conseguindo correr E a gente pegou mais ouro Boa Vamos voltar aqui já Pra nossa ilha Acho que o mano nem viu Que eu dei GG nele De boa Já vamos pegar aqui Eu tô com bastante ouro Não Acho que é fogo mano Não tô com muita coisa não Nossa Preciso de mais um Eu quero esse stick De fogo aqui Eu quero ver o que ele faz Preciso de mais um pouquinho De ouro Só mais um pouco Só mais um né Que precisa de verdade Nossa Não entendi mano É o red ali É o O verde ali Então o red ali Os caras estão sozinhos Eu vi Bom Peguei mais bastante Peguei mais dois Touro Já subimos aqui Vamos Já pegar esse daqui também E tipo Acho que eu tô jogando sozinho Porque eu acho que os caras Não tá fazendo nada Mas tá bom Eu não sei o que esse negócio faz Então Vamos deixar ele aqui Passa a minha ideia Que esse negócio Ah Que beleza Usei aqui o negócio galera E não Serviu pra nada Tá bom Não tem problema Ah tudo bem Não tem problema não Vamos voltar lá Pra pegar mais Ah Meu Deus Será que ele tem Tem Não precisa de ferro Nossa Que o negócio Tá ligado Agora tá Tô com medo De ter alguém Invisível ali Só cair sozinho Na ponta Mas tá bom Ah Aquilo ali é o verde O verde Nem encontrei Mas tá de boa Vamos pra nossa ilha Que eu Já Acho Que eu já consigo Fazer um peitoral de dino Acho Vamos ver Peitoral Maravilha Já consigo E sobra Um ferro Ainda Eu devia ter feito Aquele tanto de ouro Que eu peguei Eu devia ter feito Uma picareta melhor Mas eu sou meio leve Então Preciso de mais Preciso de mais Bloco Né Então vamos fazer mais bloco Aqui bastante Pra não faltar Ah Que beleza Tem dois 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 Desbugou Vamos que vamos A gente está Com os melhores Itens Então Não tem muita Provididade De eu estar Morrendo Né Tem pequena Mas não Muito Vamos Vai É eu E aquele verde Ah Tem dois Ali Não Ah É do meu time Boa Ele tá sem nada Ele vai dar GG Quebra, 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 quebra Quebra, quebra aí, quebra aí Agora é só matar, só mata GG galera, ganhamos Bom galera, mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu Like, favorita, inscreva no canal se não for inscrito, foi uma vitória épica Eu rushei, eu acho que, não, eu só não dei GG Em uma ilha, mas nas outras duas foi eu que dei GG Mas muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu Vamos chegar na meta de 20 likes nesse vídeo Mas é isso, um abraço E valeu, tchau